A terceira rodada do Campeonato Paraibano de Futebol teve três jogos hoje à tarde. Lá no estádio Almeidão, o CSP venceu o Paraíba de Cajazeiras por 3 a 0. E olha, no Alto Sertão do Estado, o Souza perdeu de virada para o Botafogo de João Pessoa. Veja como foi aqui na Tela Gigante. O Souza saiu na frente numa cobrança de pênalti. Manu fez 1 a 0 para o Dinossauro no finalzinho do primeiro tempo. Mas o Botafogo reagiu após a confusão na área. A bola sobrou para a Joboy, que empatou a partida 1 a 1. E o gol da virada do Botafogo foi na sequência. De cabeça, Gedeil definiu o placar. Final de jogo, Souza 1, Botafogo 2.